Joga a mãozinha pra cima! Se acabou que eu só falo que eu faço nada! Te troca por amigo, te deixa emburrada, eu sei! Caiu a ficha, você fez a escolha errada! Longe de mim não quero te induzir a nada! Mas comigo todo dia vai ser cama marrotada! E eu nessa manéia não entendi nada de mulher! Não, não é! Só eu faço mulher que cê gosta! E a água que pra ele cê não volta! Você é muita areia pra calar carroça! Tá viciada na pegada meio de roça! É, só eu faço do jeito que cê gosta! Garanto que pra ele cê não volta! Você é muita areia pra calar carroça! Tá viciada na pegada meio de roça! Longe no seu Brasil! Vai, tira a mão, bota a mão! Ei, peça! E encerra a tua banda, só vai! Peça! Ei, você está mal acompanhado! Nesse caboclo aí só fala e não faz nada! Te troca por amigo, te deixa empurrada! Eu sei! Caiu a bicha, você fez a escolha errada! Longe de mim não quero te induzir a nada! Mais o quê? Vim mais comigo todo dia, mas tem cama pra calar carroça! Tá viciada na pegada meio de roça! É, só eu faço do jeito que cê gosta! Alô, maldito divulgações! Tá aí embaixo, bacana, presença, papai! Bora, meu banda! Alô, meu parceiro, cara de sete linda! Tá aí embaixo, tá bem gravando, quando alguém o papai! Alô, pulitizeiro!